Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor Hoje eu estou tão livre, posso amar a quem quiser Mas nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos meus pés Te vale ter tudo na vida, te vale a beleza na dor Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor Te vale ter tudo na vida, te vale a beleza na dor Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu carinho De que vale ter tudo na vida, te vale a beleza na dor Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na dor, se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor Eu não sinto mais teu carinho, se eu não sinto mais teu carinho, se eu não sinto mais teu carinho Obrigado.